Continuamos com a festa do Carneirinho na cidade de Penéfiel, 2014. Viva o Carneiro! Viva o Carneiro! Viva o Carneiro! Viva os finalistas! Viva! São Carneirinhos ao Vivo! Centenas e centenas de crianças! Estas centenas de crianças atravessam uma cidade de Penéfiel. Viva o Carneiro! Viva o Carneiro! Viva o Carneiro! Hãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Boa noite. 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 Boa noite.